Oi pessoal, eu sou o Cronos e antes de começar esse vídeo, já aproveita nesse momento e clica aqui embaixo no gostei Se inscreve no meu canal e clica no sininho pra você não perder nenhum dos meus vídeos Lembrando que todos os dias tem vídeo aqui no canal, então entre sempre aqui pra você não perder nada Até mais! Ai ai, caramba, eu não sei mais o que eu posso fazer nessa cidade Tô o dia inteiro andando aqui pra lá, andando pra cá Ih, não acontece nada de bom, não tem nada de legal Meu Deus, ô seu maluco, olha pra onde você anda Eu hein, maluco não, maluca né Ah, meu Deus do céu Vai embora daqui, você quase me atropelou Presta atenção Meu Deus, você tá com um carro em cima da calçada, você não tá percebendo isso não? Você tá maluco que eu vou entrar no carro com você, você quase me matou Eu não quero morrer não hein, você é doido Até mais hein É cada um que aparece na minha frente Meu Deus Nossa, ainda bem que ela foi embora Caraca, por um momento eu pensei que eu fosse morrer Ufa, ainda bem que eu tô vivo Hum, tá Mas enfim, o que será que eu posso fazer nessa cidade doida aqui? Hum, será que eu compro um carro? Mas eu nem tenho tanto dinheiro Hum, tudo bem Eu acho que eu posso andar de carro É, acho que vai ser bem legal se eu conseguir andar de carro Na verdade, eu vou pegar emprestado o carro do meu pai Pra eu poder dar um rolê aqui na cidade, né Pra ver o que eu consigo descobrir aqui Se tem alguma coisa legal, se tem um shopping Alguma coisa do tipo Hum, tudo bem Vou pegar o carro dele emprestado Isso, boa ideia Aham Beleza Eita Nossa senhora Ihá Aô, Silver Vambora Vou dar um rolêzinho de carro aqui pela cidade Vamos ver se a gente consegue encontrar Alguma coisa bacana pra fazer Ai meu Deus Nossa senhora Eita, caraca Nossa Meu Deus Ainda bem que não veio nenhum carro na minha direção Porque senão Já era, né mano Não ia sobrar nadinha Eita Tudo bem Caraca, essa cidade tá meio vazia Ah Meu Deus Ih Ha ha Que radical Caraca Foi muito louco fazer isso Nossa Eu nunca tinha vindo nessa parte aqui da cidade, hein Nossa Tem mais uma rampa aqui Tchuuu Uh 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 Meu Deus Olha Tem outro carro aqui Ah Eu acho que essa pessoa aqui Tá morrendo afagada, hein Meu Deus do céu Caraca Essa cidade é muito incrível Tem um estádio ali? Ah Tem um campo de futebol Isso é o que? Ah Eu não faço a menor ideia Ah, eu acho que é um campo de futebol Isso Tá Olha a curva Caraca Fiz a curva direitinho Ah Tudo bem Mas eu acho melhor eu voltar lá pra cidade Porque Ai meu Deus Nossa Que susto Quase que eu capoto com o meu carro É melhor eu voltar pra cidade Tá ficando de noite já E Aqui pelo visto É uma área bem afastada Não vai ter nada de interessante Pra eu poder fazer aqui Tá Vou ter que passar pelo meio Nossa Ai meu Deus do céu Ai caraca Como que eu vou conseguir voltar pra estrada? Droga Eu tô fora da estrada Aqui Cheguei Ih Nossa senhora Tá descontrolado o carro Vai Ih Aí Tá Nossa Nossa Eu achei que já tava ficando de noite Mas pelo visto Eu ainda tenho algumas horinhas do dia Eu acabei de ver um carro lá longe Caramba Será que tem alguma festa por aqui? Não tô vendo ninguém Não tô enxergando absolutamente ninguém nessa cidade aqui Ah Ah peraí Ah peraí Viu um carro Ali Nossa senhora Eu vi um carro por aqui Cadê Cadê o carro Que tava aqui Tá lá do outro lado Ali Nossa Meu Deus Olha que carrão Caraca Nossa Só tem carrão aqui Ah Meu Deus É uma Lamborghini Nossa Olha o meu carro Perto dessa Lamborghini Ah caramba Eu queria tanto ter um carrão desse Nossa Eita Se eu tivesse um carrão desse Ia ser muito legal Eita Oxi O cara entrou no meu carro Velho Nossa Meu Deus Uma Ferrari bateu em mim Ai Quem dera se eu tivesse um carrão desse Mas tudo bem Bom Esse cara entrando no meu carro Me fez ter uma ideia Eu acho que eu vou procurar uma menina Aqui nessa cidade E vou tentar conhecer ela Chamar ela pra sair Vai ser muito legal Imagina se ela aceita sair comigo Eu acho que é disso que eu tô precisando Eu tô precisando De uma namorada E é isso mesmo Que eu vou fazer Vou procurar alguma menina aqui pela cidade E vou chamar ela pra sair Tomara que ela aceite né mano Vamos lá então Ai caraca Já ficou de noite até agora Não encontrei ninguém nessa cidade Pra poder chamar Pra dar uma volta Eita Pera aí Vou dar minha volta Eu vi uma menina ali Ai caramba Nossa quase capotei o carro agora Meu Deus Caraca Vamos lá Cronos Você consegue cara Seja corajoso Olha só Tem duas meninas aqui Eu vou chamar isso aqui de trás Oi Tudo bem? O que que foi? Então Desculpa te incomodar aqui assim Eita Tem um carro batendo em mim Vai embora daqui Você tá me atrapalhando meu filho Desculpa te incomodar Mas Eu tava Eu te vi aqui Então Eu não ia me perdoar Se eu não voltasse aqui Pra poder falar aqui Meu Deus do céu meu filho Deixa eu conversar com a menina em paz Eu hein? O cara tá me atropelando Mas enfim Voltando ao assunto Você não quer Dar uma volta comigo não? Tipo só Só dar um passeio aqui pela cidade O que que você acha? Ah Eu acho que eu não quero não Eu tenho coisa melhor pra fazer tá? Seja mesmo que eu quero sair com você Se liga eu hein Oh Que Ah Meu Deus Eu também não queria mesmo Vou embora hein Vai então Tchau Nossa Meu Deus do céu Caraca Eu nunca esperei que isso fosse acontecer Mas por que será que ela Ah Já sei Ah Eu já sei como que eu vou fazer pra poder Essa menina aceitar sair comigo Hum Tive uma ideia Mas antes disso Eu vou precisar fazer uma coisinha Que é passar numa loja de carro Ha 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 Mas só tem um problema É Eu não tenho dinheiro Eu vou ter que pedir o carro emprestado Depois eu vou ter que devolver Ah Mas tudo bem Vamos lá Vou passar nessa loja de carro E ela vai sair comigo Ah Mas vai mesmo Deixa eu passar nessa loja de carro então Ah Ha ha Finalmente Cheguei na loja de carros Vamos ver o que temos aqui Nossa Meu Deus Tem Caraca Tem muito carro incrível aqui Caraca Tem um Camaro Nossa Meu Deus Imagina eu andando de Camaro Caraca Ia ser muito louco Tem vários carros Tem moto também Caraca Essa moto aqui deve ser da hora hein Nissan Tem Mustang Caramba Mustang também é bonitão Tem Dodge Ram Tem até Corvette Caraca Tudo bem Bom Eu acho que eu vou pedir o dom da loja Esse Camaro aqui emprestado Será que ele vai me emprestar Não tem ninguém olhando né Mas eu acho que ele vai me emprestar Depois eu devolvo aqui Tranquilo Beleza Vamos lá Nossa Que carrão Olha Dá pra comprar várias cores diferentes de Camaro Nossa O Camaro vermelho O Camaro azul Tem o branco E tem o Camaro preto Caraca Nossa Eu acho Que esse Camaro aqui vai ser da hora hein Dá pra fazer o test drive nele também Nossa Boa Eu não vou precisar nem comprar o carro Eu posso fazer o test drive Aí depois eu devolvo o carro Haha Nossa Eu vou me dar muito bem agora Eu vou trollar aquela menina que não quis sair comigo Bom Deixa eu pegar meu carro aqui então na loja Aham Camaro Nossa Caraca Eu tenho um Camaro bonitão Meu Deus Nossa Olha o ronco do motor Meu Deus Eu não tô nem acreditando Eu vou ligar o farol aqui Beleza Vamos dar uma corridinha com esse bichinho aqui Só pra ver como que ele se comporta Nossa Ele é muito potente Caraca Meu Deus Ele é muito forte Tá Tudo bem Bom Deixa eu procurar Se eu encontro aquela menina de novo E vamos ver se dessa vez ela vai aceitar sair comigo Ou não Vamos ver se ela é interesseira Ou se ela mesmo não queria sair comigo Se o motivo era só porque meu carro era feio Hum Vamos lá então Deixa eu ver se eu encontro ela por aqui Aham Beleza Eu tô conseguindo mudar a cor do carro Nossa Vou fazer um Camaro amarelo Todo clássico aqui Beleza Bom O Camaro clássico é assim né É amarelo Com a listra preta aqui Hum Acho que eu vou fazer isso mesmo Beleza Bom Já mudei aqui Eu posso colocar até uma cor de neão Pra chamar mais atenção ainda Beleza Vamos colocar um neão aqui Caraca Boa Coloquei um neão aqui Deixa eu ver a cor do neão Acho que eu vou colocar um neão vermelho Ah Nossa Vai ficar muito top o meu carrão Agora Não vai ter como ela rejeitar Sair comigo Hum Deixa eu ver aqui a roda agora Qual que eu vou colocar Deixa eu ver Eu vou colocar uma roda Assim Será que essa roda aqui é bonita? Ah Essa roda aqui ficou da hora Beleza Bom Agora Eu já troquei todas as cores aqui Troquei todas as cores do meu carro E vamos ver se eu consigo encontrar ela Pra gente poder Sair Vou tentar chamar ela pra sair Vamos ver se ela vai aceitar né Aí Beleza Meu carro já tá prontinho E agora Eu só tenho que encontrar ela Caraca Dá uma Nossa Meu Deus Olha o meu carrão Caraca Só tenho que lembrar de devolver ele na loja depois Porque isso aqui é só test drive Hum Deixa eu ver se ela tá ali ainda Hum Caraca Tomara que ela esteja Deixa eu ver Hum Ela tá aqui Meu Deus Ah 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 Oi Tudo bem? Ah E aí Tudo bem com você? Ah Eu tô bem sim E você? Ah Eu também tô ótimo Então Eu te vi aqui Sei lá Quer dar uma volta comigo? Ah Eu quero sim Ah Então Chega mais aí Sério? Sério? Claro Pode entrar Aí Caraca Você já entrou alguma vez num carrão desse? Não Muito lindo o seu carro É Obrigado E olha só como é que a velocidade dele Ele corre muito, né? Sim Ele corre bastante Mas por que você tá correndo tanto assim? Calma Relaxa Ó Seguinte Ahn É Eu queria saber Calma Calma Coloca o cinto de segurança Pra você não machucar Bom Sério? Sai do meu carro, por favor Ai Desculpa Eu só queria saber se você era interesseira ou não Então Presta atenção Eu não sou não É só impressão sua Ah Impressão minha Você é muito interesseira Só porque eu comprei Esse carro aqui nem é meu na verdade Só porque eu tô andando com esse carrão aqui Você aceitou sair comigo Então Você tem que aprender a nunca mais fazer isso com as pessoas Beleza? Ai Tá bom Tchau Come poeira aí Caraca Uhul Eu sabia que ela era interesseira Só porque eu tinha um carro bem feio Ela não quis sair comigo E agora Tá comprovado que Ela era muito interesseira Meu Deus Ainda bem Que eu consegui me livrar dessa, hein? Tchau